Beijo, beijo, beijinho, beijão Todo dia tem beijo na televisão O galão beija a mocinha, a mamãe e o vovô A mamãe beijou o bebê, bem lá no popô Um beijo, um beijo, também desejo um beijão Tem um beijo escalado, um beijo bem bom Tem um beijo pistoquinha, um beijo beijão Tem um beijo de cinema, um beijo de amor Tem um beijo do amigo, um beijo de doce Será que tem beijo ruim? Não sei Mas também tem beijo bem bom Bom, bom Beijo, beijo, beijoqueiro Beijo, beijo, beijoqueiro Beijo, beijo, beijo é tão bom